Isabel hoje amanheceu com febre, febre alta e a doutora veio examiná-la. Então, pergunta pra ela. A doutora perguntando pra ela se ela está com febre. Tá examinando ela, doutora. A doutora tá examinando ela. Onde é que dói, Isabel? Tá doendo, tá? A barriguinha, tá? Tá doendo a barriguinha? Onde é que dói, a ponte? Na barriguinha. A barriguinha tá doendo, né? A doutora tá aqui examinando ela, que foi chamada que ela tá com uma febre muito alta. Tá, dó dói, tá? Minha filha tá com a barriguinha doendo, tá? Responda. Isabel tá com a barriguinha doendo, tá? Tá com febre. E a doutora veio examinar ela, tá aqui a doutora, já chegou pra examinar, né, Isabel? A doutora tá examinando, Isabel, que Isabel hoje amanheceu o Dodó. A doutora tá examinando, Isabel. Olha. A doutora tá examinando. Tá doendo, Isabel, a barriga? Responde se a barriguinha tá doendo, tá? Tá? Boneca. Responde, mulher, se a barriguinha tá doendo, que tá com febre. Olha, a doutora tá em vez examinando, Isabel. Boneca. Boneca. Oi. Boneca. Boneca, é mesmo? A boneca, é? Boneca. É a boneca. E ela vai examinar a minha filha, a doutora. A doutora vem examinar a Isabel, que hoje ela amanheceu com febre alta. Oi. Boneca. Boneca, ela tá examinando a Isabel. A doutora tá escutando o coração de Isabel. Boneca. Boneca, é? Ah. Aqui a bonequinha. Não, então é mais legal isso. A outra? Qual? Boneca. Aqui tá tudo. Olha, boneca. Qual? Qual boneca? Qual boneca? Tu diz? É. Oi? É. Boneca. Boneca? A chile. Qual é a boneca? A chile. Boneca. Essa? 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 Essaia? Essa? 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 childca. Essa? Essa? Sim. Essa? Tudo a safar. Aena? Essa? 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 É! 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 O que você vai ouvir daí? Ah! 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 A gente... o que é isso? o que é isso? o Isabel está doente está com as menininhas tudo perto tudo bem te visitar foi Isabel as meninas vieram te visitar que tu está com a voz oi boneca qual é a outra? é ai a essa grandona essa grandona né? mas é a outra mas é a outra aqui qual? aqui qual mulher não sei qual é a outra mas é a outra a É, não é tão difícil de aguentar